É uma limpeza e crente em casa É o TH Novamente pensado É o mestre Joãozinho do Recife BALÃO Nosca bota mas não deca É o 21JT Eita, eita pra tu ver Visitou a Bela Vista E ficou alucinada Quando vê a tropa de taque de pistola engatilhada Acabo com tua vida Com meu instinto de razão Que nós não tem sentimento Que convivarece o Ela quer um lance e esconde uma sermida Na via tal boca Se descobre que eu sou bandido Ela joga com força querendo militar Cria, Cria. Cria na Bela Vista Faz de muito gostosinho Mas seu caminho já dá pra na roda É carinho, vão ligar plantação Hoje o peixinho é na boca Só quero esse momento aqui 10 mil então empolga a calica Quer dar pois a figa da boca Ai calica Quer dar pois a figa da boca KS no beat E placando o hit É senhor, esse JP tá uma bala DJ Willian Que é a porra, meu DJ Tô a bela vista e ficou alucinada Quando vê a tropa de taque de pistola engatilhada Acabo com tua vida, com meu instinto de racão Que nós não tem sentimento e comem várias opções Nós é tudo envolvendo e nunca nessa cor Fumando, vendendo, lucando, bafurando com os amigos da boca Bucando as águas de bandido, o plantão foi sofrido então vamo blindar Ela quer um lance, me esconde no romance, prendida na via, tá louca Se descobrem que eu sou bandido, ela joga com força querendo me dar Escria, cria, cria da bela vista Feche muito gostosinho Mas no caminho já dá pra na rua, né? Que é grilhão Então liga pro cartão Hoje é um peixinha na boca Só quero uns de um amigo daqueles 10 e oito A RICALICA Queda pois a FIGUIDA POCA A RICALICA Queda pois a FIGUIDA POCA KS no beat, emplacando o hit É senhor, esse já tá corta uma bala Ninguém tá aguentando com ele não Tá errando nada, safado